Classificação indicativa 10 anos Ai minha cabeça Pode cobrir Tô no martelo aí né Eita Cadê você? Ai eu tô bem Tô indo aí Ai essa porta é louca Primeira vez que isso acontece Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui a porta É essa porta aqui É assim que Fecha ela Quer dizer, é assim que não deixa ela aberta Vem Ai tô indo Ai Larga Ai tô com medo Você não vai se machucar Pode soltar Ai soltei Tá Bora quebrar aqui Eita Ficou preso Puxa Meu Deus Ai Ai Meu Deus Meu Deus Aqui tem ali um cara Ai meu Deus Pula aí mano Só não faz barulho porque aqui tem um cara Eu preciso do diretor Que dorme aqui Daí ele chega mais cedo Por isso ele sempre tá aqui quando ela chega Puxa O que eu vou falar com ele É você Nossa aqui mano Que noite Caralho Ele tá com uma faca Ei Ai Meu Deus Meu Deus Segura Eu não quero morrer Que barulho Meu Deus Ai 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 E aí, olha lá! Ai, deixa eu postar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL